L'uomo del mistero ha combattuto con la criatura aquática... Parece que o nome dele é Mistério. L'uomo del mistero, em italiano, é homem misterioso. Eles não sabem quem ele é. Mistério. Nome irado. Meu amor! Você conseguiu ver muita coisa? Não muito, eu fugi. Ah, eu também, eu também tava fugindo. Dele. Paris amanhã, né? Vamos pra Torre Eiffel. Deve ser legal. Eu li que foi construída em segredo como uma antena de controle mental pra criar um exército de loucos. Por isso é o lugar que eu mais quero conhecer na viagem. O que você vai fazer com o monstro de água? Nada. Ele morreu. Aliás, aquele tal de mistério já resolveu. Me escuta, eu só quero passar um tempo com o MJ. A gente já falou de Paris e... Eu acho que ela gosta de mim. Legal. Foi assim que eu e a Betty nos apaixonamos. Eu tinha acabado de comer um bolinho de frutas aí. Você é uma pessoa muito difícil de se encontrar, Homem-Aranha. É o Nick Fury. Atirou no Ned. Curizante suave, ele vai ficar bem. Mas que prazer, enfim, conhecer você. Nos vimos no velório, mas achei que não seria uma boa hora pra pegar seu telefone. Não, eu acho que seria meio inapropriado. Foi o que eu acabei de falar. Foi. O mais importante é que você está aqui. Eu tentei trazer você pra cá, você me evitou e agora está aqui. Que coincidência. Coincidência. Peraí, isso foi coincidência? Antes, eu costumava saber de tudo. Agora eu volto cinco anos depois e não sei de mais nada. Sem informações, sem equipe. E com um aluno do ensino médio fugindo das minhas ligações. Isso é o que eu sei. Há uma semana, uma aldeia no México foi dizimada por um ciclone. Testemunhas dizem que o ciclone tinha um rosto. Três dias depois, um evento parecido no Marrocos. Uma aldeia foi... Tô fazendo uma ronda vendo se alguém precisa de apoio emocional depois da situação traumática de hoje. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Obrigado. Que bom, porque eu não sou qualificado pra fazer... Ah, ele apagou. Eu não sou qualificado pra fazer nada mesmo. Boa noite. Meu professor, me desculpe por isso. O que dizia? Uma aldeia foi destruída pelo que parece ser uma outra ameaça para o nosso... Tá muito acordado e não tá respondendo as minhas mensagens. Ah, ele tá dormindo, Beth. Ah, tão cedo? Uhum, é. Tá bom. Por esse motivo, é essencial. Meninos, a água daquele canal de hoje estava cheia de bactérias perigosas. Se mais alguém bater nessa porta, eu e você vamos nos ver em outro velório. Põe o uniforme. Já dizem se algum de vocês quiser vomitar. Stark deixou isso pra você. Sério? Pesada sempre se encontra a fronte coroada. O Stark disse que você não ia entender porque não é referência de Star Wars. Sério? Tchau. 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 Obrigado.